Música Olá galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir a programação de lives para este sábado dia 14 Se faltou alguma live galera, claro que você pode deixar aí nos comentários E também se você é novo aqui, se inscreva-se e deixe seu like Para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações Se mais der logo eu confiro agora as lives de hoje E às 16 horas no Youtube A Super Live com a Andresa Andresa oficial às 16 horas no Youtube E às 17 horas galera, todo mundo ligado aqui no meu canal Vai rolar uma Super Live Quinto Arraiá do Doutorzinho Com Bob e Léo e também Raízes Nordestinas Farra VIP e também os Filhos do Forró E muito mais, você não pode perder o Quinto Arraiá do Doutorzinho aqui no meu canal Às 17 horas, direto de Capinagante na Paraíba Confira a próxima em seguida E também, às 17 horas, uma Super Live Clube AgroLive Com Zenete e Cristiane também Você vai curtir Felipe Araújo, Léo Chaves E muito mais galera, uma Super Live com várias participações A partir das 17 horas no Youtube Link vai ficar na descrição, confira a próxima em seguida E também, a partir das 17 horas Rola uma Super Live com o Matos Seco A Super Live do Sesc Rola no Youtube também No Instagram do Sesc Já comenta aí qual é a sua melhor live pra este sábado E ainda, a Super Live com o Nayuso Ribeiro Galera, rola a partir das 20 horas Também no Youtube E ainda, às 21 horas A Super Live com o Alexandre Leão Galera também, rola no Youtube E lembrando galera, que hoje tem live aqui no meu canal Às 17 horas Uma Super Live Arraiá do Doutorzinho Você não pode perder Quero ver todo mundo curtindo e assistindo lá A Super Live Arraiá do Doutorzinho Então é isso galera São as lives de hoje Hoje sábado Sabadão, dia 14 de agosto Se faltou alguma live Claro que você pode deixar aí nos comentários Com o nome do artista Que é pra todo mundo ficar sabendo Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Os links das lives estão aí na descrição E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo